Foi desenvolvida no último fim de semana em Jatai, a Operação Balada Responsável, realizada pelo governo de Goiás em várias cidades do estado. Desde a verificação de documentação até o teste do bafômetro, foi desenvolvido durante o trabalho. Essa operação que começou na quinta-feira teve 19 números de notificações. Já na sexta, o número foi de 50. A expectativa é que com o fim de semana, esse número seja ainda maior. A Operação Balada Responsável tem o intuito de mudar o comportamento do cidadão goiano no sentido de não utilizar bebida alcoólica antes ou durante dirigir o veículo automotor. Lembrando que é a operação a nível de estado, né? São mais cidades que estão dentro desse programa. Exatamente. Está ocorrendo em outras cidades do estado de Goiás, simultaneamente a esta aqui. E qual é o balanço que o senhor faz dessa operação que começou quinta-feira? O balanço, felizmente, está sendo positivo. A cada operação a gente percebe que a quantidade de pessoas flagradas que utilizou a bebida alcoólica reduz. Então, quer dizer que as pessoas estão se conscientizando. Agora, com relação aos números, o que já pode ser levantado com relação ao número de atuações feitas até agora? Até o momento, nós estamos com 70 notificações de infrações e, até o momento, 10 flagrantes de embriaguez. Enquanto nossa equipe estava no local, um condutor que estava em uma motocicleta transportando uma criança foi autuado em flagrante por embriaguez e por falta de habilitação, o que também é configurado crime. Carlos Roberto Pereira da Silva foi conduzido à delegacia da Polícia Civil.